aqui mostrar um pouquinho do meu serviço aqui hoje nós estamos colocando asfalto aqui já existiu um cimento aqui um asfalto velho lá a gente colocou essa base aqui que é que essa parte é um asfalto mais grosso agora nós colocamos a parte de cima esse rapaz está passando rolo deixar bem lisinho bonito esse aqui é o caminhão que vai trazendo o asfalto quentinho pra nós lá tá o outro rolo tá lá o john esse aqui tá quentinha lá tá a máquina essa máquina amarela é aqui espalha o o asfalto deixe ele ficar bonito a máquina lá aquela bobcat lá coloco o asfalto dentro dessa máquina e essa máquina coloca no chão lisinho assim você está vendo aí o lugar que está vendo aqui igual esse preto aqui pelos lugar está mais fundo preciso levantar isso colocou a camada primeiro passa o rolo então hoje está um dia frio nós estamos fazendo asfalto colocando asfalto pensilvânia filadélfia pensilvânia dizem que aquela máquina ali 80 mil dólares e aí